Os roubos nos ônibus de transporte público estão cada vez mais frequentes aqui na capital. O que as vítimas às vezes não sabem é que elas têm direito à indenização. Um chegou e anunciou o assalto, ficou com a arma apontada para mim, o outro pulou a catraca aqui e foi fazer o arrasto nos passageiros. Aí levaram a renda do carro toda. Todos os dias histórias como a do Elkson se repetem nos ônibus e micro-ônibus do transporte público aqui da capital. Ele falou para mim, cadê a tua arma, cadê a tua arma, tu está armado aí. Foi muito rápido, quando eu falei que eu olhei para ele, quando eu não estava armado, ele já estava com a arma para a minha cabeça. Então eu só fiz virar, aí pegou aqui no meu rosto, pegou aqui, aí a bala estava alojada aqui. Sempre armados, os ladrões intimida usuários, motoristas e cobradores. O centro e as zonas leste e norte são as áreas mais perigosas. Em 2015, cerca de 2.400 assaltos foram registrados dentro de ônibus do transporte público aqui da capital. E o alvo dos criminosos são ônibus maiores, que na maioria das vezes estão sempre assim, lotados. A situação está muito crítica, nós vivemos um clima de insegurança total. A polícia militar intensificou as fiscalizações, mas isso ainda é muito pouco. Em média, são sete assaltos todos os dias. Mas o que muita gente não sabe é que as vítimas dentro dos coletivos têm direito a receber indenização das empresas de transporte público. Ou seja, as empresas são responsáveis pela segurança dos passageiros. Isso está previsto em lei, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que existe há mais de três anos. Mas essa garantia ainda é desconhecida pela população. Qualquer consumidor que sofreu algum dano nessas circunstâncias pode buscar a reparação através da demanda ou extrajudicial ou judicial. Bastando demonstrar o quê? O vínculo, no caso aqui, a aquisição da passagem e o fato. E a demonstração de que tal fato aconteceu dentro do transporte. Para ter direito, o passageiro precisa registrar boletim de ocorrência e comprovar que foi vítima do assalto. Os serviços, eles são prestados para que tenha um pouco de uma comunidade, uma segurança dentro do ônibus. Então isso cabe ao Procom Municipal e ao Procom Manaus. Com relação a perda de material, a furto de dinheiro, alguma coisa, aí é danos morais e a justiça é comum. A gente não pode ficar no prejuízo, dar um duro danado para comprar nossas coisas, comprar um celular, comprar um radinho. Estou ouvindo no coletivo e os bandidos entram e nos roubam, né? Então tem que ter alguma coisa que nos amparem também. Para mais esclarecimentos sobre a lei, os usuários podem entrar em contato com a ouvidoria do Procom ou procurar a sede do órgão na rua Afonso Pena, centro da capital. O Manaus Trans fez uma parceria com as empresas de transporte de cargas para evitar que condutores de caminhões e carretas trafeguem em horário proibido. Só a placa de proibição não é o suficiente. Elas são grandes, né? Quando elas passam perto da gente, falta levar a gente assim de velocidade. As áreas onde há restrição para a circulação de carretas e caminhões passaram a ser alvo dos agentes de trânsito. É muito perigoso no pico do horário normal comercial, entendeu? Eles têm que circular, mas tem que ter um determinado horário. Não pode ser assim toda hora e qualquer hora que eles queiram. É, mas o pior é que tem horário sim. Em dez trechos das ruas de Manaus, carros pesados são proibidos de circular em alguns horários. Na Avenida de Jauma Batista, por exemplo, as carretas acima de oito toneladas não podem passar de seis às nove da manhã. E acima de dezesseis toneladas, de seis da manhã às cinco da tarde. Já na Constantino Nery, a restrição vai até oito da noite. Nós temos o projeto Condutor Consciente, que orienta principalmente os condutores dessa empresa a como conduzir com segurança em nossa cidade. Juntamente com isso, também há toda a orientação de legislação de trânsito. E as empresas têm se adequado a essa condição de nossa cidade. Em 2015, seis mil setecentos e trinta e oito condutores foram autuados por transitar em área de restrição. Descumprir a sinalização a infração grave com multa de cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos. Além de cinco pontos na carteira, o condutor ainda tem o veículo apreendido. Agora o esporte. O nacional tem treinado bastante para a Copa Verde em Belém. O aproveitamento tem sido bom nos jogos amistosos. Nada de treino coletivo. Foi um bate-bola. Mas não se engane, são essas jogadas aí que também ajudam o técnico a avaliar a equipe. Cada um tem procuração melhor, buscar seu espaço na equipe e deixar que o professor decida aí. A equipe que ele acha que é melhor para iniciar o campeonato. Até agora o aproveitamento do nacional nos amistosos tem sido bom. Não perdeu uma partida. É importante a gente estar preparado, é importante a gente procurar desempenhar o nosso papel da melhor forma possível para que a gente possa ter sucesso nas competições que nós temos pela frente. O time se prepara para a Copa Verde, mas também está de olho na Copa do Brasil, no estadual e por que não na Série D. O Oswaldir, que acabou de ser contratado, não esconde o otimismo. A gente vem nesses amistosos dando o nosso melhor, para a gente estar preparado para quando começar o campeonato a gente estar bem certo, bem afiado para a gente fazer o nosso trabalho dentro de campo. E o próximo jogo amistoso vai ser contra o rondoniense no domingo que vem, no estádio Carlos Zamite. O time de Iranduba recebe o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Hoje as meninas fizeram o último treino para a partida. Quando o time vem de vitória na estreia e de quebra fora de casa, o treino começa assim. Bate bola aqui, uma brincadeirinha para descontrair. Mas o próximo jogo vai ser em casa. Vale a liderança do grupo 1 e contra o Santos, que também briga no topo da tabela. Aí você já sabe, tem que pegar pesado. Fomos a única equipe dentro da competição a vencer fora de casa. Agora amanhã nós temos um compromisso muito difícil contra a equipe do Santos. Uma equipe tradicional dentro do futebol feminino. Então as dificuldades serão grandes, mas está na expectativa de fazer uma grande partida. O jogo em casa vai ser às 8 da noite desta quarta-feira na Colina. Semana passada, na estreia no Brasileiro, as meninas do Iranduba derrotaram Tiradentes em Teresina por 1 a 0. Conseguir os três pontos em casa vai ser importante para o time amazonense seguir bem na competição nacional. O time vem de vitória, mas o confronto desta quarta-feira é contra a forte equipe do Santos, que ano passado goleou o Iranduba por 4 a 0 pelo Brasileirão aqui em Manaus. As meninas querem a vitória dentro de casa, mas o clima por aqui é de respeito com as adversárias. A gente está confiante para fazer uma boa estreia em casa. Sabemos da dificuldade que será o jogo, o Santos é uma grande equipe, mas nós também temos uma grande equipe, então esperamos um grande jogo e sair com a vitória. A equipe deve repetir o mesmo time da estreia, só que com a expulsão de Mari, vai ter mudança no meio campo. E para continuar no mesmo esquema, 4-4-2, a atacante Mayara vai jogar em outra posição. Eu estou confiante, estou preparada, eu já treinava antes como meia, né? E eu acho que não vai ter tanto mistério, é só fazer o certinho que vai dar tudo certo. Com a mudança, a atacante Kellen, que fez o gol contra o Tiradentes, vai ter uma nova companheira no ataque. E para não perder a fama de goleadora, ela quer deixar o dela e fazer a alegria da torcida em casa. Espero fazer um grande jogo, espero ajudar a minha equipe, fazer gol se for possível e sair feliz de dentro de campo. Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos hoje pela manhã na bilheteria do Estádio da Colina. As entradas custam R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia. Amanhã a bilheteria só vai abrir às 6 da noite. O Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também como sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho